Olá, Pipocas! Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar um pouco de Sadie Sink, sobre o início da sua carreira, sobre as amizades que fez em Stranger Things e, claro, ver alguns momentos divertidos com a atriz. Sadie Sink ficou muito popular devido ao seu papel em Stranger Things como Max. E apesar da personagem aparecer apenas a partir da segunda temporada, a gente sente como se ela estivesse no grupo desde o início. Afinal, tanto os personagens como os atores se dão super bem. Um bom exemplo disso é a própria Millie Bobby Brown, que acabou virando uma das grandes amigas de série. E dá pra entender o porquê elas ficaram amigas tão rápido, afinal, elas têm uma idade parecida e compartilham muitos gostos. E eram, no momento, as únicas meninas do grupo quando consideramos o elenco naquela festa etária. Então, é normal que elas começaram a passar mais tempo juntas pra fazer as coisas que elas gostavam, como, por exemplo, cantar. I will be right here. Anna! Anna! Anna, shit! Actually, we're not! What do you mean we're not? I get the feeling you don't know! What do I not know? Erin does me deep, deep. You're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me by my hair. You're gonna miss me everywhere. You're gonna miss me when I'm gone. When I'm gone. When I'm gone. You're gonna miss me by my walk. You're gonna miss me by my talk. Oh, you're gonna miss me when I'm gone. As if this is my last night with you. E não tem nada melhor do que compartilhar uma série com um dos seus grandes amigos, não é verdade? Ter um amigo pra poder comentar aquela série que você está vidrado é tudo de bom. E Série 5 pode maratonar várias séries ao lado da sua amiga Millie. Como nesse vídeo onde elas comentam sobre Grease Anatomies. Mas apesar da Millie ser a amizade mais provável de acontecer quando Série entrou como novata no elenco, ela já tinha conhecidos por ali. Estamos falando de Gaten Matarazzo e Caleb McLowlin. Os três se conheceram quando faziam peças para Broadway. Quando ainda eram crianças. Quer dizer, mais crianças ainda. Quando eu first meti Caleb, eu acho que nós fomos em Broadway. Eu fui em The Lion King, ela foi em Annie. E quando você é um Broadway kid, todos os conhecimentos um pouco. Então, é como eu meti Caleb. E nós sempre nos chamamos de Broadway Park. Nós chamamos de Broadway Park porque todos os kids no Broadway vão lá e ir lá e ir lá. E eu só lembro de ver ela e ir lá com ela lá. Minha primeira impressão de mim, eu não me lembro quando eu primeiro meti ele. Mas, a primeira impressão, depois de joining a cast, eu pensei, assim, wow, ele é tão grande. Eu pensei que ela era muito legal. Eu conheci a sua família e o seu irmão. E ela pareceu uma pessoa realmente ótima. E tanto a série quanto os dois garotos têm muito apreço pelo teatro. Afinal, lá que a carreira deles realmente começou. Inclusive, recentemente, saíram algumas fotos da Sari Sink e da Maya Hawke que foram assistir a uma peça que o Gato Imaterazzo estava participando para dar aquele apoio de amigo. Isso mostra que a amizade desse elenco não se limita apenas aos momentos em que estão nos bastidores, mas são amizades que se levam para o resto da vida. Falamos muito sobre a Broadway. A cultura de teatro é bem mais comum lá nos Estados Unidos do que aqui. Então, para ilustrar melhor exatamente do que estamos falando, vamos ver alguns momentos da pequena sede dando seus primeiros passos rumo ao sucesso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que coisinha mais fofa O legal é perceber que o tempo passou E ela continua sendo fofa Mas de uma forma diferente Se antes a fofura dela estava na maneira Como ela cantava e atuava Hoje em dia, ela também consegue ser fofa Ao demonstrar carinho e atenção aos seus fãs Oh my God You're so nice to meet you Really, really nice to meet you E algo que eu sempre digo aqui Devemos valorizar os artistas que dão atenção aos seus fãs Mas nem só de grandes sucessos é feita a vida Pelo contrário Ela também é feita de grandes tombos e momentos inusitados Então, agora vamos ver alguns desses momentos inusitados Com a atriz e aproveitar para conter algumas curiosidades Sobre a série 5 Série 5 ganhou popularidade devido a série Stranger Things E pouco depois participou também de A Rua do Medo Então é meio difícil de imaginar Que a atriz não gosta de filmes de terror Mas de fato ela detesta E não porque acha ruim Mas por ela mesmo ser bastante medrosa E se assustar com facilidade Então, quando você vê uma cena onde a Max está morrendo de medo Agora você vai saber por que a cena parece tão real Provavelmente a atriz também sentiu medinho na hora de gravar Agora, outra curiosidade sobre a atriz é que ela é vegana E ela escolheu esse caminho devido ao forte amor que sente pelos animais E podemos ver um pouco desse amor em alguns momentos que ela brinca com cães You hog the dog You're hogging the doggy No, I'm not Dogs Hashtag dogs I really needed this I miss my fucking I know, it's like the calm within the storm Oh, wow I think I'm just gonna take him for the rest of the night You're gonna be in Matilda on Broadway Which was a bold move Because I am not a dancer Bob's belly rungs Oh, thank you This is a lady She's three years old Gente, espero que tenham gostado do vídeo de hoje, Pipocas E comentem aí o que vocês acham da Série Sink Se você gostou desse conteúdo, não perca a chance de acompanhar os próximos Curta, compartilhe e siga o nosso canal Não se esqueça de ativar as notificações para ser o primeiro a conferir os nossos vídeos Obrigado